Oi pessoal, aqui é o Cris de novo, em mais um especial de Halloween, onde eu vou falar sobre alguns dos jogos mais perturbadores que eu já joguei. Como antes, os jogos que eu vou falar, eles não seguem assim uma ordem de importância, de grandeza, são só os que eu lembro. Então, o primeiro deles é o LSD, Dream Simulator, ele é um pesadelo em forma de jogo, o designer, o game designer, ele imaginou esse jogo como sendo exatamente isso, um pesadelo em forma de jogo. Então, ele muda sempre, sempre que você joga, e como nada faz sentido dentro desse jogo, a gente acaba achando ele muito perturbador. Vou deixar um trechinho dele pra vocês verem. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas da terra todas morreram E só sobraram a C5 Que ele tortura Há mais de 100 anos E essas pessoas elas tem falhas de caráter E elas são Enfim Só vocês assistirem Pra poder entender um pouco Outro jogo bastante perturbador pra mim Foi um jogo chamado Blood Esse jogo ele me persegue até hoje Ele era perturbador pra mim Mas depois o jogo Cult Eu tenho um caso de amor e óleo com esse jogo Você já começa o jogo Nascendo de novo Saindo de dentro da sua tumba De dentro do seu caixão E você enfrenta zumbis Criaturas e magos E tem pessoas mortas Por todos os lugares Tem um circo de horrores Chamado Jojo Os cenários são Muito, muito legais E as armas são bem bizarras Eu vou deixar um trechinho pra vocês verem E claro Que não podia deixar De listar esse jogo Que é a franquia Silent Hill Mas principalmente O jogo Silent Hill Original, o primeiro Que saiu pro Playstation 1 Esse jogo Esse jogo tirou muitas 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 Noites de sono Minhas E de alguns amigos Eu aqui me emprestei O CD O jogo Ele é de um terror psicológico Muito forte Eu era Uma adolescente de Quinze anos na época Quinze anos na época Então era Era Mãe 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 Até hoje Eu ainda era um pouco mais Eu Eu Tô 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 Deixando-o trechinho Dupê O Tô 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 Esses foram os jogos perturbadores Que eu já joguei No próximo vídeo eu vou abordar alguma outra coisa perturbadora ou assustadora Que eu já vi e já vivenciei na minha vida Até o próximo especial de Halloween